O Banho Público está aqui, de Santo António, em conjunto com o Executivo da Freguesia de Santo António. Tomou um Banho Público e vou desafiar agora outros três colegas de armas das freguesias. André Couto, Presidente da Junta de Campo Lido, Carla Madeira, Presidente da Junta da Misericórdia e Margarida Martins, Presidente da Junta de Arroios. Em conjunto com as vossas populações, o Banho Público vai ajudar à Associação da Esperose Lateral. Obrigado!